Finalmente, atendendo a pedidos, chegou o dia de eu poder explicar os acertos do WhatsApp. Isso mesmo, gente, aquele vídeo dos 10 erros do WhatsApp bombou muito e muita gente perguntou e pediu mais e é muito importante a gente falar de acerto, não falar só de erro, porque erro tem aos montes no mundo. Agora, acerto, depois desse vídeo, a gente vai ver os seus acertos, tá? Então, presta atenção, nós vamos falar dos 10 acertos na comunicação do WhatsApp. Se você não viu o vídeo dos 10 erros, tá? Clica aqui, em algum local vai estar indicado para você assistir os 10 erros, mas também é importante você, que já sabe o que é errado, saber como atender da maneira certa. Este vídeo, ele é fantástico para todos os profissionais liberais, médicos, cirurgiões dentistas, arquitetos, veterinários, advogados, né? A gente tem um público muito grande de profissionais liberais aqui, pequenos empresários, né? Você que é dono de um salão de beleza, você que é dono de um spa, de uma quitanda, de um mercadinho e você também que é secretária recepcionista. Por quê? Porque você que atua lidando com o público, né? Na primeira entrada do cliente, é extremamente importante que você saiba como atender corretamente esse cliente. Ah, Marina, por que é importante atender corretamente esse cliente? Para o mundo funcionar, meus queridos. Para o mundo andar. Não é só para você ou para a sua empresa, é para o universo funcionar. O cliente que está te procurando, está procurando a sua empresa, ele tem um problema para resolver. Ele tem uma demanda, ele quer adquirir algum serviço, ele quer adquirir um produto. Se você não tiver uma comunicação correta com ele, adequada, além de ele não adquirir o produto e o serviço, você ainda vai deixar essa pessoa triste, deixar essa pessoa infeliz, porque ela não vai ter o problema dela resolvido. Então é uma questão muito filosófica, não é uma questão de ganância, é uma questão de lógica. É uma questão de você fazer o que é o correto, de você fazer o que é certo, sabe? É uma questão de ética, é uma questão de filosofia de vida, sabe? E aí eu sei que no vídeo, outros vídeos que a gente vem publicando sobre a comunicação, especialmente das secretárias e das recepcionistas, tem tido muitos elogios e muita polêmica. Várias secretárias e recepcionistas, ah, mas é que a gente ganha pouco e é para fazer tudo isso. Bom, meu bem, a gente vai gravar um outro vídeo sobre isso, mas se você acha que fazer as coisas mal feitas é o que vai levar você para uma evolução como profissional, como ser humano, eu lamento muito, tá? Realmente lamento muito, porque fazer bem feito não é uma questão do quanto que você ganha. Fazer bem feito é uma questão de você ser um ser humano que faz o que você se propõe a fazer, tá? E existe sim uma recompensa que vem financeira ao longo dos anos, quando a pessoa tem competência, certo? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? É um assunto filosófico para um outro momento. Agora eu quero falar dos 10 acertos no uso do WhatsApp. Vamos lá. O primeiro acerto, a primeira forma correta é você já procurar falar o nome do cliente no início da conversa, tá? Então vamos supor lá tem o botãozinho do ícone do WhatsApp lá e a pessoa manda Olá, quero saber mais sobre tal tratamento. Aí a primeira coisa é você receber aquela mensagem no WhatsApp, você clica nos dados do contato do cliente. Às vezes o nome dele está salvo ali, às vezes está, às vezes não está. Caso o nome dele esteja salvo, você já vai iniciar a conversa. Olá, boa tarde, senhora Ana, bem-vinda à nossa clínica. Só isso, apenas isso, apenas essa frase já te coloca num patamar de atenção e de diferenciação imenso aos olhos do seu paciente, tá? Aos olhos do seu cliente. O que 99% das pessoas fazem? Oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Respondem assim, isso está errado, é impessoal, é impreciso, é sem graça, é robotizado. Você não está para atender o seu cliente de maneira robotizada. Isso não vai te levar numa evolução profissional na sua vida. A diferenciação, todo mundo quer se diferenciar, diferenciação, diferenciação. A diferenciação começa pela forma como você se comunica, mais do que a sua fotinho bonitinha do Instagram. Então, você, por favor, olhe os dados de contato do cliente e inicie a conversa falando o nome dele. Ah, Marina, não tem o nome dele nos dados do contato. Tudo bem, então, aí isso te leva ao segundo acerto, tá? Na sequência aqui dos 10 acertos. Aliás, se você quer ter acesso a esse material, o passo a passo, escrito os 10 itens, com uma descrição de cada item, você tem que fazer o download deste material, tá? O material, apostilos, exercícios, a gente tem tudo isso disponível para você fazer o download aqui. Basta que você clique no botão para fazer o download e baixar esse vídeo, tá? Quero que você encaminhe para os seus colegas cirurgiãs dentistas, os que estudaram com você, seus colegas de profissão, tá? Seus familiares, porque isso é o conteúdo de você ter qualidade no atendimento, é um conteúdo de suma importância para toda e qualquer área de atendimento da saúde, ou mesmo que não seja da saúde, tá? O atendimento, ele muda e ele transforma as empresas, ou ele derruba as empresas, ou o atendimento ruim, tá? Muito bem, então, não tem o nome do cliente nos dados de contato? Tudo bem, então você vai para a segunda etapa dos acertos, que é, então diz o seu nome. Então, escreve lá, olá, bem-vindo à nossa clínica, que bom receber sua mensagem. Eu sou a Roberta e estou à sua disposição, tá? Caso a pessoa não tenha enviado uma pergunta, tá? Algumas vezes, esses contatos de WhatsApp, se eles vieram lá do site, da landing page da sua empresa, provavelmente o programador, ele, quando o paciente clica no botão, já tem uma mensagem automática ali, olá, gostaria de saber mais sobre tal coisa, e muitos clientes clicam e enviam aquilo. Outros, não, outros já mandam uma mensagem, olá, quero saber como funciona tal tratamento, quero comprar tal coisa, quero, entendeu? Muitos já mandam uma pergunta. E isso nos leva ao elemento número 3, que é a forma acertada de conversar no WhatsApp, tá? Então, nós já falamos que a primeira é você iniciar a conversa digitando e escrevendo o nome do cliente. Caso esse nome não esteja ao seu alcance, você vai para a segunda etapa, o segundo acerto, em que você diz o seu nome, se coloca à disposição, tá? E também pergunta o nome da pessoa. Olá, tudo bem? Que bom receber a sua mensagem, seja bem-vindo à nossa clínica. Eu sou a Vanessa, estou aqui para te ajudar. Gostaria de me dizer o seu nome, por favor? Por gentileza, pode me dizer o seu nome? A pessoa vai responder, ah, meu nome é Ana. Aí você diz, oi Ana, tudo bem? Sobre a sua pergunta, isso nos leva então à etapa 3. A etapa 3 é o seguinte, veja, você não pode copiar e colar um textão, tá? Dando uma série de informações, tratamento tal, preço tal, tratamento tal, preço tal, tratamento tal, não sei o quê. Sendo que a pessoa perguntou uma coisa. Às vezes a pessoa perguntou, olá, quero saber se o clareamento dói os dentes. Aí ela recebe um textão, seja bem-vindo à nossa clínica, consulta inicial, agende e custa tal valor e ela é escaneada e não sei o quê. Um monte de informações que não foi o que ele perguntou. Tá, isso é errado. Então, a etapa número 3, o acerto número 3 da nossa lista dos 10 acertos na conversa de WhatsApp é, caso o cliente tenha enviado uma pergunta específica, você inicia a conversa dizendo o nome dele, se possível. Se você não tem o nome dele, você vai dizer o seu, vai se apresentar e já emenda respondendo, mesmo que seja uma resposta parcial, mesmo que seja uma resposta não totalmente completa, mas respondendo um pouco da pergunta que ele fez. Mostre que você não é um ET, que você está lendo o que a pessoa está escrevendo. Tá, que muitas vezes em conversas comerciais de WhatsApp, você manda uma pergunta, a pessoa te manda um textão copiado e colado com um monte de respostas de coisas que você não perguntou. Então, tem que ter um bom senso em ler o que a pessoa está escrevendo, tá? E aí enviar a resposta correta, certo? Muito bem. O acerto número 4, tá? É envio de áudios, tá? Envio de mensagens de áudios com uma voz sorridente. Uma voz sorridente. Para você ter uma voz sorridente, você efetivamente precisa estar sorrindo, tá? Então, o envio de áudios com uma voz sorridente, áudios curtos, costuma funcionar muito bem, tá? Então, por exemplo, a pessoa fez uma pergunta. Você inicia escrevendo, se apresentando, dizendo o seu nome, saudando, seja bem-vinda, e aí você envia um áudio. Olha, sobre a sua dúvida em relação à sensibilidade do clareamento, é importante dizer que os nossos tratamentos não têm essa sensibilidade, porque a doutora utiliza um dessensibilizante, ou pelos cuidados todos que ela tem, proteger as partes mais sensíveis dos dentes. Seria fundamental que você pudesse vir para conversar com a doutora, ela te examinar, verificar, né, no seu caso, nos seus dentes, de maneira individualizada, quais tipos de tratamentos são mais adequados para melhorar a estética do seu sorriso. Entendeu? Um áudio curto, bem falado, assim, Ser bem-sucedido é um desafio, ser um bom profissional é um desafio, é um desafio para todos, para os profissionais, para as secretárias, para os recepcionistas, é para isso que eu estou aqui, Pra te auxiliar a crescer, tá? Estar vivo é estar aprendendo, estar vivo é estar evoluindo, estar vivo é estar crescendo, tá? Quem está parado está decaindo na evolução humana, tá? Muito bem filosófica hoje, muito bem. E aí com isso nós vamos no acerto número 5, tá? Use os emojis, porém, use emojis de maneira correta, certo? Ou seja, um sorrisinho, aquele sorriso normal, o smile normal, ele é um smile adequado para uma primeira abordagem. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa clínica. Um sorrisinho, não é aquele sorriso assim que a pessoa está com uma cara de que deu errado. É apenas um sorriso normal, não precisa também ser uma gargalhada, né? Você não tem intimidade com o paciente, né? E a forma, você pode usar emojis numa conversa formal. É um olá, seja bem-vindo à nossa clínica, um sorrisinho. Que bom receber a sua mensagem, tá? Se a paciente for uma mulher, depois no final da conversa, vamos supor que ela fez um agendamento, você pode mandar uma florzinha. Claro que você não vai mandar um coração, entendeu? Então, um sorrisinho normal ou um sorrisinho um pouquinho mais alegre e uma florzinha para as pacientes que são mulheres é mais do que suficiente. Mas tem que ter o emoji. Não deixa de colocar o emoji. O emoji está comprovado cientificamente que ele traz uma percepção de mais carinho, mais humanização na conversa. Porque ele simula uma face humana. Óbvio que a face humana não é uma bola amarela, né? Mas a simulação da expressão humana, ela traz uma sensação diferente na conversa. Isso são comprovações científicas já, tá? Então, utilize os emojis com adequação e com contexto, ok? O acerto de uso do WhatsApp número 6 é algo que aqui na nossa rotina revolucionou a nossa vida, tá? Que é utilizar dois monitores. Isso mesmo. Então, a gente tem um monitor, né? Que está com a agenda aberta, que a gente recebe os pacientes, faz o agendamento, organiza o financeiro. E tem um outro monitor, um notebook separado, que tem o WhatsApp espelhado, tá? Ninguém vai ficar usando o WhatsApp, digitando, usando o celular, gente. Tem que estar com o WhatsApp espelhado na tela. A pessoa que for escrever, ela tem que ter uma amplitude de visão. Ela tem que conseguir digitar no teclado para escrever corretamente, né? Para não ter dificuldade, para não ter o corretor corrigindo as palavras, entendeu? Para ela ter velocidade e qualidade na mensagem. Não é para utilizar o celular para responder o WhatsApp de cliente. Tá claro isso? Isso é extremamente importante, tá? E não é para usar um único computador. Senão a pessoa abre uma tela, sai de uma tela, abre uma tela, sai de uma tela. Tenha dois computadores. Um notebook simplesinho, baratinho, você vai conseguir ter um notebook para espelhar o WhatsApp, tá? Quer falar alguma coisa? Tá, tá. Porque aqui na clínica, eles estão fazendo uma correção. O pessoal da live aí, tudo bem, pessoal? Então a correção é que a gente tem um único computador que ele está espelhado duas telas. Uma tela para o notebook no WhatsApp e a outra tela da agenda, tá? Agenda, financeiro e tudo. Muito bem. Sim, 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 sim. Sim. Exatamente, gente. Um computador com dois monitores é muito mais barato do que dois computadores, tá? Então um computador com dois monitores, que é bem mais barato, super prático, né? Não fica algo caro e vai otimizar muito a velocidade de resposta, tá? Da sua equipe para os pacientes, para os clientes que chamam no WhatsApp. Ok? Tem um outro detalhe importante, tá? Que é o elemento número sete, que é o tempo de resposta e o limite do WhatsApp. Então o item número sete é o seguinte, é importante que seja respondido em até no máximo 30 minutos. Existe um timing de tolerância, né? Do WhatsApp. Então um acerto do WhatsApp é que ele seja respondido em até 30 minutos. E um outro acerto do WhatsApp, tá? Que eu adicionei também neste item é, existe um limite do que você vai conversar no WhatsApp, tá? Existem assuntos, assuntos complexos de financeiro, assuntos de resultados de exame. E quando o assunto do agendamento está se arrastando muito, fica, ah, posso estar o horário? Não, estar o horário não dá. Ah, posso estar o dia? Tal dia não dá. Aposta que às vezes se você perceber que o cliente está demorando seis, sete mensagens para poder concluir um agendamento, ou que está ficando um turno todo de troca-troca de mensagens para concluir um assunto, o que você tem que fazer? Tem que pegar e telefonar para a pessoa. Olha, acho melhor eu te ligar para a gente conversar melhor. E aí você tem que orientar a sua recepcionista, a sua secretária a fazer um telefonema quando a mensagem está ficando truncada. Quando vai e volta de mensagem para agendar, por exemplo, para concluir um assunto, está ficando muito truncado, tá? Tem que ser feito um telefonema nessa hora. E outro detalhe, saiba que existem assuntos que não podem ser falados via mensagem de WhatsApp, tá? Como assuntos, resultados de exame, questões de exame, ah, tem que extrair, não tem que extrair, tem osso, não tem osso, e questões financeiras, ah, mas eu quero esse valor, mas eu não quero, mas eu quero um desconto. Essas coisas, elas precisam ser tratadas por ligação telefônica. E principalmente resultados de exame, melhor pessoalmente, especialmente se o resultado envolve uma explicação detalhada sobre uma condição de saúde importante, tá? Então entendam, né, as limitações que existem no uso do WhatsApp, tá? Muito bem, é usar o português correto, letras maiúsculas, acento, vírgula e ponto final. É pra escrever como se fosse uma redação, não é pra abreviar, pra botar tudo unido, pra deixar o corredor, o corretor corrigir e as palavras saírem erradas. Lógico, ah, saiu errado, põe um asterisco, corrige. Mas mantenha uma comunicação correta do ponto de vista gramatical, concordância verbal, maiúsculo, minúsculo, ponto final. E aí nós vamos para o acerto número 9, tá? Tenha alguns scripts prontos, copia e cola, sobre as dúvidas mais frequentes que os seus clientes têm. Ah, eu quero saber sobre tal tratamento, eu quero saber sobre tal tratamento. Não pode ser uma coisa longa, tá? Mas você já pode ter um script copia e cola pra facilitar no momento de você responder. Cria um arquivo, a gente só trabalha em nuvem aqui. Cria um arquivo no Google Docs, tá? Isso, assunto agora, que a gente pode até gravar um outro vídeo pra explicar pras secretárias como trabalhar em nuvem, como otimizar, né, a organização do dia a dia. E tenha esses scripts prontos, tá? Pra você ter velocidade na resposta quando é uma dúvida mais elaborada. Todo dia alguém pergunta sobre se o Botox melhora, sei lá, a classidez do rosto. Então, elabora um parágrafo junto com a dentista, junto com a tua coordenadora, elabora um parágrafo, elabora vários parágrafos sobre as questões mais frequentemente perguntadas, tá? Pra vocês terem velocidade de resposta. E o elemento número 10, tá? Que é extremamente importante, é justamente a questão filosófica do que tem, né, envolvendo o atendimento do WhatsApp. É que você precisa ser humanizada, você precisa ter empatia, você precisa ter conexão com a pessoa que está do outro lado, tá? Repita o nome do cliente várias vezes, se coloque no lugar dele, evita dizer não de cara, porque existem formas de você dizer o que precisa ser dito sem precisar bater a porta na cara, sem precisar dizer um não. Por exemplo, a pessoa quer tal hora, tal dia. Ao invés de você dizer não, eu não tenho esse tal dia, fala olha, esse horário ele já tá completo, esse dia está completo, mas eu tenho outras ideias aqui pra te oferecer, como é que fica tal horário pra você, como é que fica tal opção pra você, entendeu? Então, dessa forma você consegue, ao invés de dizer não tem, porque isso causa uma sensação tão ruim, causa uma sensação de escassez, causa uma sensação de eu não tenho disponibilidade pra você, né? Sendo que você pode dizer a mesma coisa de uma maneira muito mais humana, muito mais empática, muito mais agradável, que vai fazer bem no final das contas pra todos vocês, tá bem? Então, com isso, a gente conseguiu estruturar os 10 principais acertos que todo e qualquer profissional tem que ter na comunicação via WhatsApp. Isso eu tô falando não só em comunicações formais, gente, eu estou falando também em comunicações com seus amigos, com seus familiares, com seus clientes, com seus chefes, são maneiras adequadas de uma etiqueta e de uma comunicação eficaz numa ferramenta tão amplamente utilizada como o WhatsApp, que se for mal utilizada, né, ela pode causar um desgaste nas relações, e se for bem utilizada, no final, todo mundo vai se sentir mais feliz, tá bem? Baixa sua postila aqui, né, responda as dúvidas, faça os exercícios, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. E aí